O prefeito Augustinho Zucchi anunciou uma nova etapa do programa Asfalto do Campo, agora beneficiando a comunidade de Fazenda da Barra. Já foram pavimentados mais de 41 quilômetros de estradas rurais através do programa municipal, com investimentos de mais de 11 milhões de reais em parceria com os governos estadual e federal. Considerando as obras de asfalto do perímetro urbano e rural, desde 2013, Pato Branco recebeu mais de 84 milhões de reais em investimentos de pavimentação. O lançamento da nova etapa, com a assinatura das ordens de serviço, foi realizado no gabinete do prefeito, com a presença de lideranças e agricultores de Fazenda da Barra. Estão contentes com a chegada do asfalto, que é para ser feito. Então, fiquemos felizes com isso e vamos torcer que está tudo certo. Quantos quilômetros até a comunidade? Está 6 mil e poucos metros. Nós temos alguns trechos bem precários, que o município tem feito alguns reparos ao longo dos anos, mas nada como uma lama asfáltica agora para realmente sanar todo o problema. Fazenda da Barra soma-se agora às comunidades já atendidas de Independência, Nossa Senhora do Carmo, Passo da Ilha, São João Batista, Sede Dom Carlos e Sede Gavião. Beneficiando de forma direta 19 comunidades no interior de Pato Branco. O prefeito Augustinho Zucchi disse que a comunidade de Fazenda da Barra teve paciência para esperar e agora chegou sua vez. Além de melhorar o tráfego e o escoamento da produção, possa melhorar a autoestima dos produtores rurais, que é isso que nos interessa. É um programa que é modelo para o Brasil. Nós temos recebido muita gente que vem visitar as ruas, aliás, as estradas do interior que foram feitas aqui. Eu fico muito feliz de fazer mais esse trecho, ultrapassando os 50 quilômetros que nós tínhamos planejado para o nosso interior. Obrigado.